Você sabia que essa skin que tá na tela é uma péssima skin para você adquirir no CSGO? O motivo? Bem, não tem um motivo, mas sim três. O inscrito pediu pra eu voltar com esse tipo de vídeo antigo que eu sempre postei muito no canal, continuo postando, porém agora com uma frequência menor. E esse vídeo aqui em especial eu já deveria ter postado há muito, muito tempo. É um vídeo extremamente importante e que combina muito comigo e com o conteúdo que eu faço aqui no YouTube, pelo menos essa é a minha opinião. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, skins de CSGO que você nunca deve comprar, não seguindo o meu conselho. Você pode ter aí um grande prejuízo financeiro, você pode cair no papo de alguém que está tentando se livrar daquela skin ou então gastar muito dinheiro em um elefante branco. São muitas skins, por isso que eu já proponho aqui uma parte 2 desse vídeo. Então se você quer uma parte 2, eu peço por favor que você deixe o like. É um clique pra você, que não faz diferença nenhuma pra você, mas pra mim é muito, muito importante. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Eu tenho um sonho aí de bater um milhão de inscritos, cada um se inscrevendo. Pô, eu tenho certeza absoluta que dá pra chegar nessa meta ainda em 2022. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Vamos lá rapaziada, começar aí por aquelas skins que são as mais cobiçadas. As skins de faca. Todo mundo deseja ter uma skin de faca, e quem já tem skin de faca, eu tenho certeza que vende tudo. Mas se puder deixar a faca, deixa, porque é muito legal ter uma faca no CS. Existem diversas skins, e cada skin possui uma característica. Por exemplo, várias skins de facas possuem apenas o estado Factory New e o estado Minimal Wear. Outras skins possuem todos os estados. E vai a primeira dica. Aquelas skins que possuem apenas Factory New e Minimal Wear, nunca, jamais, opte pela Minimal Wear. Doppler Minimal Wear? Mano, não. Tiger Tooth, Marble Fade, Gama Doppler. Essas skins você só deve comprar em Factory New. Só. Fade, então... Meu pai amado, se você compra uma faca Fade Minimal Wear... Você tá fadido, meu parceiro. Vai ser muito difícil você se livrar dela sem perder dinheiro. Você vai ter que, pô, jogar em um trade bot, que com certeza não vai valer a pena, você vai perder grana. Não, não compra esse tipo de faca em Minimal Wear. Tem muita gente que pega lá uma Doppler Minimal Wear 0.07 e fala, pô, tô com uma Minimal Wear aqui, 0.07. Mano, um float perfeito, o melhor float pra Minimal Wear. E cara, essas facas, né, que tem só Factory New e Minimal Wear, o Minimal Wear deles começa em 0.08. Então, o 0.07 é muito comum. Continua sendo uma merda. Se você for pesquisar, você pode notar que algumas são até mais caras que Factory New. E muitas pessoas não entendem isso. Por que uma faca Minimal Wear, muitas vezes, é mais cara que a Factory New? Cara, pelo simples fato de droparem menos, mas não se apeguem a preço. A faca Doppler é uma faca muito boa pra você adquirir. É uma faca líquida, fácil de vender, que tende a valorizar com o tempo. Mas a Factory New, a Minimal Wear, é exatamente o contrário. Só que tem como piorar a situação. Você piora a sua compra quando a sua faca, além de Minimal Wear, é StatTrek. Você gastar dinheiro com uma faca Minimal Wear e StatTrek, você tá pedindo pra perder dinheiro. E a real é que o StatTrek é ruim, inclusive nas facas Factory New. Vocês podem notar que no meu inventário não há faca StatTrek. Eu não tenho faca StatTrek de maneira nenhuma. Só faca Factory New. Isso porque o StatTrek nas facas não é tão atrativo quanto nos rifles. O pessoal não valoriza tanto. Além disso, assim como nos rifles, o StatTrek encarece a sua faca. Não deixa de ser uma faca mais rara. E aí quem tem uma faca StatTrek, normalmente cobra mais caro do que uma mesma faca na StatTrek, sendo que ninguém quer. E aí, né, oferta, demanda... Cara, não. Evite faca StatTrek, principalmente StatTrek Minimal Wear. Porém, rapaziada, existem algumas facas, e olha como o mundo das skins é maluco. Porque tem faca que não vale a pena você pegar Factory New. Não vale a pena mesmo. Eu tô falando de Blue Steel, Damasco Steel, Stained, Black Laminate. Todas essas quatro facas você deve evitar demais a Factory New. Usando como exemplo aí uma M9 Damasco Steel. Que é uma faca muito linda, pelo menos eu acho. Ela existe em todas as versões. Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Well Worn e Battle Scare. Evite os extremos. Tanto a Factory New quanto as Battle Scare, mas principalmente as Factory New. Por quê? Por qual motivo eu gastaria cerca de 260 dólares em uma M9 Damasco Steel Factory New? Sendo que, por 217 dólares, pouco mais de 217 dólares, eu consigo uma Field Tested. E dentro do game, elas são exatamente iguais. São facas idênticas. Essas quatro facas. Isso também vale pra Stained, pra Black Laminate e pra Blue Laminate. Por isso que eu as coloquei juntas nessa parte do vídeo. São facas que, conforme o float aumenta, não desgastam, só mudam o brilho. E até a Field Tested, ela ainda continua perfeita. Vale muito a pena comprar a Field Tested. Não vale nada a pena comprar a Factory New. É uma diferença alta ali de valor. Cerca de 40 dólares. O que dá mais de 200 reais. Todas as facas exatamente iguais. Evite. Se você pega uma Damasco Steel Factory New Star Trek, cara, se foda. Com o lançamento da última operação, a Operação Riptide, muitas pessoas vieram até minhas redes sociais indignados, porque não entendiam o porquê de sua MP5 Oasis Dióxido, a Souvenir Factory New, ser extremamente mais barata que uma Factory New não Souvenir. Sendo que a AWP Desert Hydra, da mesma coleção, da coleção da Mirage, a Souvenir Factory New é extremamente mais cara que a Factory New. E realmente, uma AWP Souvenir Desert Hydra Factory New vale aí em torno de 6.200 dólares. Enquanto uma Factory New sem ser Souvenir, chega a 2.500 dólares. A Souvenir realmente é muito mais cara. E por que uma skin da mesma coleção não segue essa mesma regra? Vamos lá. Primeiro que ninguém gasta quase 2 mil reais em uma MP5 Oasis Dióxido Factory New porque ama a skin, né? Adora a skin. Não. Ninguém faz isso. O pessoal só gasta grana nessa skin porque quando você a coloca no contrato de troca, você tá colocando ali cerca de 10% de chance de conseguir uma AWP Desert Hydra. Então o preço dela não é esse por conta da skin e sua ilustração, e sim por conta de sua importância e do que ela faz dentro do CS. A demanda é altíssima só por causa disso. Por isso que o preço é alto. Porém, não há como fazer contrato de troca de itens Souvenir. Então essa mesma skin e Souvenir não serve pra nada. Você não consegue colocar no contrato de troca pra tentar uma AWP Desert Hydra Souvenir. Não. Contrato de troca não inclui itens Souvenir. Então ela, quando Souvenir, perde a importância. E aí, né, de 2 mil reais, cai pra nem 400. Então tá aí a dica, rapaziada. Evite itens Souvenir que só tem preço elevado por conta de sua importância em um contrato de troca. Aí você me fala, pô, mas da mesma coleção a Desert Eagle Fennec Fox, a Souvenir Factory New é mais cara. É mais cara porque é mais rara. E a Desert Eagle já é uma skin um pouco mais líquida. Você prefere uma skin de Desert Eagle ou MP5? Mesmo assim, se for pensar em valorização a longo prazo e liquidez na hora de vender, vai da Factory New. Vai da Factory New. Foge da Souvenir. Na coleção da Dust, por exemplo, a Umpfade e a SSG Deathstrike, enquanto em Factory New elas chegam próximo ali de 2 mil, em Souvenir não chega nem mil. Então tá aí mais uma dica. Itens Souvenir, só os top de linha. Desert Hydra, Gold Erasbic, Dragon Lore, né, são muito caros. Enfim. E tem uma coisa, rapaziada, que vale pra tudo e todas as skins. Não tenha como base preços na Steam. Quando você compra uma skin na Steam, independente da skin que seja, você já tá perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Busque marketplace, onde com segurança, com uma plataforma intermediando, você consegue comprar skins de outras pessoas. Assim, né, pesquisando direito, você consegue pagar os preços mais baratos do mercado. Uma dica aí é o site da Dash Skins, o melhor marketplace do Brasil e um dos melhores do mundo. Por ser brasileiro, facilita muito ali na hora de depositar. Você pode usar, inclusive, o meu cupom, que é o cupom DOG. E aí você ganha um bônus na hora de depositar. E aí, escolhendo bem as suas skins, na Dash Skins, você vai pagar o melhor preço. E, com as minhas dicas, comprar as melhores skins. Com certeza. Tem skin lá, mais barata que no Buff. Então, é bom dar uma pesquisada e sempre estar de olho ali no site. Tem ali uma aba de promoções. E, mano, lá tem muita oportunidade de pessoa que tá, tipo, desesperada querendo vender skin. E joga muito barato. Quem é esperto e tem a chance ali, mano, pega. Enfim, continuando, vai aqui uma dica essencial pra quem tá querendo montar um inventário. E tá buscando aí AK, M4, M4-1S, enfim. Isso também vale para algumas AWPs. Por algum motivo, item, o AWARN, em algumas skins, dropam muito menos. Isso quer dizer que vale a pena comprar o item, o AWARN? Não. Pelo contrário. O que vale a pena é você não comprar item, o AWARN. Vulcan, AK Headline ou a própria Desert Hydra. Pra que você vai comprar uma AWARN? Sendo que, com uma pequena diferença, você consegue a Field Tested. Às vezes, até mais barato e muito mais bonita. Com a ilustração muito mais preservada. No caso da AWP Desert Hydra, mano, AWARN... Ai, é muito ruim. É muito ruim porque... Você tem a Field Tested, que preserva muito mais a ilustração. Deixa a AWP muito mais bonita, muito semelhante até algumas Factory New. E aí você tem a Battle Scare, que quando o float é alto, revela ali um pattern raro da skin. Então, a AWARN tá ali no meio, servindo pra nada. A Cavulcan, o AWARN, por exemplo. O Stathtrack, principalmente. Mano, ninguém quer. Você vai comprar, vai ficar congelado no seu inventário, né? E aí você vai ser obrigado a trocar em um Trade Bot. E nessa você vai perder muito dinheiro. Então, evitem aí, Rifles, o AWARN. Tudo que é o AWARN... Mano, evite o AWARN em tudo. Só a Z-Move. A Z-Move tem muita AWARN legal. Front Side Mist. Outra skin, o AWARN, que tem... Nossa, demais, cara. Nossa, foge, 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 foge. Mas, cachorro, você já falou no começo do vídeo lá, daquela M9 fade, e disse que era um dos piores negócios pra se fazer no CSGO por três motivos. Quais são esses motivos? Vamos lá. Pra finalizar esse vídeo, facas fade, volto nelas. Já tinha dito pra evitarem a minimal wear. Então, esse é o primeiro motivo. Faca fade, minimal wear. Não dá. Nem factory new com float alto. Então, às vezes você força a minimal wear, mas pega uma factory new 0.060. Não. Não, gente. Não, gente. É... Esse tipo de faca é 0.03 pra baixo. E a faca fade ainda tem algo que importa e muito. Que é o terceiro motivo. A porcentagem baixa de fade nas facas. Na M9, por exemplo, se você pega uma M9 fade com 85% de fade, cara, a faca é muito cinza. Vai ter nada de ponta roxa, quase nada de rosa. Vai ser uma faca, pô, 70% cinza mais 10% amarela. Não vale a pena. Agora, se for pegar uma faca fade, busca lá com pelo menos 93%, 95% de fade. Abaixo disso, meu Deus. Eu diria que o pior item pra você ter no CS GO é uma M9 fade com 80% de fade. Sei lá, o mínimo que dá. Minimal wear status track. Esse é definitivamente o pior item pra você ter no CS GO. O principal aqui desse vídeo é vocês terem entendido o porquê não ter aquela skin. Que aí você consegue aplicar esse conceito em várias outras skins. E, enfim, aí você vai entendendo e pegando o jeito do mundo das skins. Lembrando, tem muito mais dica pra dar. Então deixa o like para a parte 2 de skins que você deve fugir do CS GO. Fugir. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. E no canal Cachão 1367, todos os dias, dois vídeos novos. Então deixa o like aí. Mais uma vez, eu tô pedindo. Se inscreva no canal. É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo no canal Cachão 1367. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho